Olá, o TV Câmara Entrevista está no ar. O Setembro dos Gaúchos é sempre repleto de manifestações de amor às tradições do Rio Grande do Sul. E neste ano em especial é celebrado o bicentenário de Anitta Garibaldi, uma catarinense que fez história aqui no Estado na Guerra dos Farrapos. E desde Anitta, diversas foram as contribuições das mulheres para o desenvolvimento social e cultural do Rio Grande do Sul. E é sobre isso que fala o TV Câmara Entrevista a partir de agora. Recebemos a escritora Elma Santana, que é presidente da Comissão Estadual do Bicentenário de Anitta Garibaldi. E possui mais de 30 obras publicadas sobre Anitta, Guilsepe, a participação da mulher do Rio Grande do Sul e todos os desdobramentos que envolvem este cenário. Seja muito bem-vindo à TV Câmara. É sempre muito feliz que eu fico quando nós estamos falando em Anitta. Uma mulher que chega aos 200 anos muito viva entre nós. E ela realmente fez essa história e deixou esse legado para nós, gaúchos, não só os gaúchos, mas catarinenses, brasileiros, italianos, uruguais. É a heroína dos dois mundos, que nasceu ali nos arredores de Laguna. Eu costumo dizer a menina dos pés descalços, de uma família muito grande, muito numerosa. Dez crianças. A felicidade, a Manoela, a Manoela, a Cecília, o Francisco, a Bernardina, a Antônia, o João e o Salvador. Seu pai, Bento, era um tropeiro. Bento Ribeiro, seu Bentão, era um tropeiro. E a sua mãe, Antônia, lavava a roupa para fora, ajudava, arrumava as casas das famílias ali naqueles arredores. E a Anitta cresceu nesse ambiente e por isso que é necessário a gente contextualizar a sua vida de uma menina pobre, com uma família honrada, mas pobre. E aos 14 anos, entre outros aspectos da sua vida, aos 14 anos, arrumaram um casamento para a Anitta. Então, o Manuel Duarte de Aguiar foi escolhido para ser o seu marido, um sapateiro, um homem também, de uma família honrada ali daquela região, mas que não tinha outras perspectivas. Um casamento arranjado, um prato a menos, nós poderíamos dizer, naquela casa da família do Bento e da Maria Antônia. Então, eu vejo a Anitta assim um casamento desastrado, mas se nós analisarmos e contextualizarmos a Anitta nesse período, isso aí foi em 1835 que ela casa com esse sapateiro. Mas vejam bem, em 1835, no Rio Grande do Sul, eclode a Revolução com a roupilha. Em 1835, chega da Itália, em novembro, 25, 26 de novembro, chega Giuseppe Garibaldi fugindo de uma condenação à morte. Mais tarde, esses três acontecimentos irão se unir. Por quê? Porque nós estamos numa revolução, Garibaldi, após os seus conhecimentos com Bento e outros gaúchos, é nomeado o comandante da marinha rio-grandense, nós precisávamos de um homem que entendesse de águas, de mares, e ele recebe uma ordem de tomar o porto de Laguna, nós precisávamos de um porto. Ele não conquistou o porto, porque aquela República Catarinense proclamada teve uma série de desmandos e durou cento e poucos dias só. Então, ele não dominou o porto, mas ele conquistou uma mulher, Ana Maria de Jesus Ribeiro. Esse era o nome da Anitta, da futura Anitta. Ana Maria de Jesus Ribeiro. Então, a partir daquele momento, se modifica a vida daquela mulher que está com 18 anos. Foi um amor fulminante, imediato, e a Anitta, então, passa a participar e tem o seu batismo de fogo em Bituba, também ali nos arredores de Laguna, enfim. Mas, como eu disse, uma série de desmandos fazem com que essa República não acontecesse. E os gaúchos retornam ao Rio Grande do Sul, os revolucionários gaúchos retornam ao Rio Grande do Sul, junto vem Garibaldi, e junto com Garibaldi vem Anitta. Então, no momento que Anitta abandona a Laguna e segue os revolucionários gaúchos, e segue Garibaldi, ela estava carimbando o seu passaporte para a história. É assim que eu começo a ver Anitta, uma heroína, que embora muitos digam, e até recentemente uma grande autoridade disse que, se não fosse Garibaldi, Anitta não existiria. Isso é um absurdo, ela existiria sempre porque ela tinha luz própria. Então, uma ótima contextualização aí de quem foi Anitta Garibaldi e de como essa menina, Ana Maria de Jesus Ribeiro, se torna este ícone, essa personalidade aqui da nossa história. E falando então desses comentários e dessas análises que talvez tenham uma certa visão mais enraizada no patriarcado, eu gostaria de saber da senhora como foi, como pesquisadora, tem muitos livros e muitos materiais sobre a participação do homem na guerra. Como foi encontrar? Houve dificuldade de encontrar informações sobre Anitta Garibaldi? Não foi tão difícil como encontrar outras mulheres, porque não foi somente a Anitta que participou da São Farroupilha. Eu sempre costumo analisar desse ponto de vista que, a favor ou contra, todas as mulheres do Rio Grande do Sul participaram, desde as mais próximas, as Chinas, até as mais distantes, as estanceiras. Mas a Anitta foi um caso diferente. A Anitta, ela ombriou com os gaúchos, ela participou diretamente da Revolução Farroupilha. Então, esse é o perfil, e que, claro, existem muitos livros sobre ela, inclusive eu lancei esse ano um livro em homenagem a ela, a Anitta Garibaldi, 200 anos. Mas existem várias teorias, cada um tem o seu ponto de vista em relação à Anitta. E existem os preconceituosos. Havia muito preconceito também em Santa Catarina em relação a essa figura tão importante. Eu não vejo esse preconceito tão grande aqui no Rio Grande do Sul, porque os gaúchos revolucionários da época sempre tiveram uma palavra de carinho para essa mulher que lutava do lado de Garibaldi. E também o importante, que não é somente o fato dela ter ombriado com os gaúchos aqui, mas o fato que aqui no Rio Grande do Sul ela se tornou mãe pela primeira vez de uma criança nascida ali nos arredores de Mustardas, ali hoje, terceiro distrito de São Simão, Mustardas, em 1840, em pleno período da Revolução Farroupilha, 16 de setembro de 1840. Então, no momento que ela tornou mãe, muitas coisas mudaram na imaginação e no ideal desses revolucionários. Garibaldi, isso aí foi em 41, em 40, e então ele não via mais motivo nessa revolução. Ele já tinha uma família, ele já tinha Anitta, ele já tinha Menotti, Domênico Menotti Garibaldi, esse é o nome da criança. E também é retratado muito a vida da Anitta ali em Mustardas. Uma das coisas mais importantes que é com essa mulher e que colocou ela dentro dessa aura de heroína foi quando ela foi atacada pelos remanescentes que vinham lá de São José do Norte, porque houve um combate, 16 de julho de 1840, um combate, onde a Anitta não foi, porque já estava em estado adiantado de gravidez, e ela ficou então ali naquela região de Mustardas. E quando nasceu a criança, 16 de setembro, Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, foi até a setembrina, hoje em Viamão, para avisar a Luíte Rousset, o seu grande amigo e parceiro, e também aos outros amigos, que tinha nascido uma criança. Também para buscar víveres, para buscar alimentos, para buscar roupas, porque eles não tinham nada. Nasceram ali no Rancho dos Costa, família muito querida, até hoje nós temos esses descendentes naquela região. E ali, nesse meio tempo, a Anitta foi atacada pelo Moringue, um dos remanescentes que vinham lá de São José do Norte. E ela foge inteiro, o cavalo inteiro, pelos matos ali, que até hoje tem uma mataria muito grande ali, uma floresta muito grande. E ela foge por aqueles campos de Mustardas e fica três, quatro dias, doze dias de parto, quer dizer, em pleno período de puerpério, ela foge para aquele mato para se salvar e salvar a sua criança. E veja bem, essa fuga da Anitta, queria registrar aqui a importância que teve dentro do cenário, do heroísmo dela, porque ela se salvando, salvando a sua criança, estava salvando também Garibaldi, porque o alvo era Garibaldi. Mas dentro da arte, dentro da... essa fuga dela, é retratada num grande monumento que tem na Itália, na colina do Janicolo, lá em Roma, dela, com a cavalo, fugindo com uma criança no colo e com uma arma na mão, uma garruxa. Então, é muito importante esse momento. E também, na tela, eu gostaria de mostrar essa... essa máscara. Essa máscara retrata a primeira fuga de Anitta nos campos de Mustardas. É uma... é de um grande pintor brasileiro, da Kir Parreiras. E essa... e essa máscara, então, é a reprodução, é uma fotografia do quadro que foi restaurado durante dois, três anos, lá em Pelotas, pela universidade, aquelas restauradoras maravilhosas lá de Pelotas, que restauraram esse quadro. E, recentemente, esse quadro foi pronto, colocado agora, a coisa de duas semanas, mais ou menos, no museu de... no museu lá de Piratini, aonde também, nesse museu, consta muitas... um acervo muito grande de um homem que nasceu no Rio Grande do Sul, eu tive o cuidado de conhecer, e doou essas peças, mais de mil peças do seu acervo particular, para montar e restaurar o de Piratini. Tchê Voni, ele é conhecido como Tchê Voni, que mora em Rio Grande do Norte, mandou todo esse material para nós aqui. Ele estava presente, foi um prazer muito grande viver a sua dedicação, o seu carinho pelos gaúchos. Inclusive, aproveito que a senhora comentou sobre essas doações do Tchê Voni, e me chamou muito a atenção que, entre elas, fazendo um link com esses comentários sobre a fuga de Anitta, está armas utilizadas por crianças, armas feitas para a utilização dessas crianças que ficavam com suas mães nas instâncias, e talvez precisassem ajudar a defender a família. Isso era muito comum na época, ataques como este que a Anitta sofreu, as mulheres e crianças nas instâncias? Sim, era comum, inclusive, essas mulheres que ficaram aqui no Rio Grande do Sul, que não tiveram aquela atuação direta com a Anitta, elas ficaram para cuidar com suas crianças, com a sua família, com seus escravos, na época, para cuidar, porque elas eram invadidas frequentemente. Muitos, assim, em busca até de alimentos, de roupas, não é? E elas eram, as fazendas eram saqueadas, às vezes. Então, elas tinham que se unir, se munir, essa munição toda, e as crianças, desde cedo, aprenderam a se defender. E esse material, gente, é muito bonito, está todo lá no Museu de Piratini, e é um grande acontecimento na área da cultura, posso dizer. E essa obra do Dakir Parreiras, que mostra a fuga da Anitta, é uma coisa incrível, porque é uma tela que ocupa quase toda a parede da sala, onde tem essas armas e tudo, e é muito bonita mesmo, foi muito bem restaurada, isso aí, o Grande do Sul, a área da cultura, está de parabéns, e de parabéns também à secretária de cultura, Beatriz Araújo, que estava presente, estava presente à secretária de educação, que agora, daqui para frente, também nós vamos ter um trabalho com o caderno de Anitta, porque esse caderno de Anitta tem que chegar lá na ponta, para o professor, para o aluno, para a comunidade, para o tradicionalista, para a prenda. Então, é algo de fantástico que está acontecendo, neste bicenternário da aula, eu tenho a honra de presidir uma comissão formada por oito instituições, e, então, as coisas estão acontecendo, como também aconteceu recentemente, lá em Aseguá. Sempre eu estudei muitos caminhos da Anitta, porque o tema este ano, da Semana Farroupilha, foi os caminhos de Anitta. E eu percorri praticamente todos esses caminhos, nesses meus 30 anos de pesquisa, mas havia um caminho que eu não tinha ido ainda, que era o Rio Negro, e foi o último projeto onde a família Garibaldi cruzou do Rio Grande do Sul para o Uruguai. E esse Rio Negro tem as nascentes ali em Aseguá, e naquela época não tinha esse nome, Aseguá, então, na divisa de Bagé, com Aseguá, tem uma ponte, e ali tem o Rio Negro. E a gente gosta de pensar, e o pessoal da Aseguá é muito feliz, porque é uma autoestima para aquela população, o prefeito até assinou um decreto, transformando aquilo ali futuramente num ponto turístico, e tem o decreto oficial, que aquilo ali faz parte da nossa história. Colocamos flores, foi um grupo grande de mulheres, de Anitta, daquela região também, que atiraram flores, nós atiramos flores no Rio em homenagem à Anitta e Garibaldi. Ali foi o último acampamento deles, ali que eles permaneceram à noite com aquelas 500 reses, porque ele ganhou 900 bois reunidos ali no Curral das Pedras, que hoje, antigamente o acampamento era ali em São Gabriel, só que hoje essa parte pertence à Rosário do Sul. E ali eles reuniram 900 reses para ir embora, com o pagamento dos trabalhos dele na Revolução Farroupilha, da dedicação. Vejam bem, eles cruzaram aqueles campos com 900 reses, mas os campos eram abertos, o gado era chucro, foram muito roubados por algumas pessoas que acompanhavam essa grande tropa, e Garibaldi não era um bom tropeiro, a Anitta tinha muita experiência até através do seu pai, mas tinha uma criança pequena no polo de oito meses. Então, ali eles levaram 800 quilômetros até a Montilvidéu, 50 dias de trajeto, e então eles chegaram ali no Rio Negro, eles chegaram com 500 reses, mais ou menos. Mas ali, cruzando o Rio Negro, a enchente era grande, e eles perderam muitas reses, chegaram com 300 reses do outro lado da fronteira, aonde ele carneou aqueles animais, eles carnearam, para transformar em coro, para começar uma nova vida no Uruguai. Então, esse foi o trajeto, o último trajeto aqui da Anitta, nesses caminhos da Anitta. Depois, no Uruguai também, brilhante participação de Giuseppe Garibaldi, porque ele sempre estava lutando, era um homem que lutava muito. Lá, Anitta teve mais três filhos, a Rosita, a Teresita e o Richote. A Rosita morreu com dois anos e pouco, o que deixou a Anitta, claro, ele estava em campo de batalha, e ela, então, para diminuir a sua dor, ela foi levada lá para esses campos, e lá ela cuidou dos feridos, dos doentes, então, pode-se dizer que ela foi anterior à sua participação como enfermeira, foi anterior à criação da Cruz Vermelha, porque ela cuidava, como já cuidou, que também aqui, no campo da mortandade, ali em Santa Vitória, em Curitibanos, a Anitta tem uma trajetória grande nisso aí. E... Eu dou licença, inclusive, para ressaltar isso, dona Elma, ressaltar essa versatilidade da mulher, que hoje é muito comum, hoje em dia já está normalizado, a mulher trabalhando fora, a mulher cuidando de casa, cuidando dos filhos, fazendo tudo isso, e que na época talvez não fosse tão comum, e a Anitta trazia isso, ela teve seu momento de guerreira, lutando junto nas guerras, ela teve seu momento cuidando de quem precisava de questões de saúde. Hoje é aquela mulher que está aí na frente dos hospitais tratando a da Covid, e aí são as nossas enfermeiras, os nossos professores, a nossa mulher. Então eu vejo a Anitta assim como uma inspiração muito grande, como você falou, que retrata muito bem a nossa mulher. Perfeito. Inclusive, queria que a senhora explicasse essas questões todas, essas contextualizações históricas, a senhora mencionou o caderno de Anitta, esse caderno, para quem não conhece, é um compilado do seu livro, Anitta Garibaldi, 200 anos, que está sendo lançado agora em 2021, está aí, se a senhora puder colocar um pouquinho, isso aí ao centro, para mostrarmos a capa do livro. Esse é o livro de 200 anos, em que eu coloco a Anitta na capa, uma imagem muito bonita, que foi, a imagem é do Eduardo Mataninha, um grande pintor, pintor, desenhista, lá da Itália, e depois, então, quem fez o desenho, quem fez a capa realmente, foi até o meu filho, que é engenheiro agrônomo, mas ele é grande capista dos meus trabalhos, que é a Anitta fugindo a cavalo, depois daquele problema muito grande ali, atravessando o rio Canoas, ela estava distante da trópica, ela foi feita prisioneira. Eu sempre analiso nesse livro, Anitta, uma heroína a cavalo. Então, eu achei importante transformar esse livro, porque o livro é papel crochê, colorido, inclusive eu faço muitas imagens, é muito colorido, é muito interessante, porque eu coloco várias imagens da Anitta Garibaldi também aqui, que é importante que se diga, que a Anitta é vista sobre vários ângulos, a sua personalidade. Inclusive estamos vendo a Anitta, atrás da senhora também, tem uma pintura. Ela tem, tem ali. Seu cenário é repleto de Anitta Garibaldi. Esse quadro é muito importante ali, o quadro que está ali atrás, eu também faço isso aqui. Mas achei muito importante também fazer de uma forma, assim, prática, e que não custasse caro, porque isso aqui foi distribuição, primeiro online, né? Online, todo mundo acessasse a Secretaria de Cultura e ia ter. E depois eles fizeram o impresso, então nós estamos distribuindo nas escolas, os CTGs, enfim, para a área cultural. Também é muito bonito, porque é colorido, não perdeu a qualidade. Aí são 27 folhas. É o resumo do resumo, né? Tem mapas, né? Que eu acho muito importante um trabalho quando tem mapas. E eu vejo muita importância também aqui, que tem uma linha do tempo da Anitta, que eu acho muito que a criança está aqui, ó. E foi feita até pela Luciana Oliveira, do Instituto Histórico Geográfico, que é parceiro nosso na nossa instituição, da nossa comissão, e da Alessandra Mota. Então, foi uma parceria, né? Uma parceria, mas o texto todo do trabalho é meu. E esse aqui é o logotipo que foi oficializado, né? Através do Estado, e que é para a criança pintar mesmo, para a pessoa pintar da maneira como a gente acha que é a Anitta. Eu li a texto assim. Então, para esse ano de Anitta Garibaldi, aqui no Estado, diversas ações estão sendo planejadas, isso? A senhora pode nos contar algumas? Muitas ações são feitas, são realizadas. Por exemplo, não só esse do Rio Negro, como também essa tela do Daquiro Barreiras, mas o que eu vejo assim de importante é uma exposição de imagens também feitas pela Luciana, porque dentro dessa nossa comissão, tem a representante Santa Catarina na comissão aqui dos gaúchos, tem a FAMUS, né? O Instituto Histórico Geográfico, como eu disse, e também o consulado da Itália, que participa ativamente. E nós temos também a Luciana, que é do Histórico, e ela fez, então, uma exposição com a Raquel Santi, que é uma jornalista lá de Santa Catarina, a Fundação Néstor de Cultura, que integra a nossa comissão, tentando, tem o mesmo status de Secretaria de Cultura, né? Então, a Raquel Santi, as duas elaboraram essa exposição, que é Entre Tempos e Acervos. É muito bonita, estava lá em Bagel, hoje está em Horizontino, e agora ela vai circular pelo Rio Grande do Sul. São dois conjuntos de banners, que tem os maiores desenhistas e pintores, e tem a história deles ali. Como é que eles veem a Anitta, né? Porque existem várias maneiras de enxergar a Anitta. Agora vai lá para o Museu Júlio de Castilhos, então, aí, quando for para o Museu Júlio de Castilhos, todos daqui de Porto Alegre, por exemplo, terão condições de participar. Então, independente disso, eu também sou do Instituto Anitta Garimbal, que foi fundadora, hoje quem preside é a Ana Terra, e a vice é a Neliana Ereno. E nós temos uma outra exposição que se chama Os Caminhos de Anitta, e que ela percorre. Primeiro foi Caxias do Sul, na Casa de Cultura, muito interessante lá, com uma assistência muito grande. Depois foi para Gramado, também esteve em São Francisco de Paula, foi muito interessante lá na Casa de Turismo, e atualmente ela está em São Antônio da Patrulha, depois vai para Jacutinga, depois vai para Vacaria, enfim, ela circula, essa outra paralela, esse é do Instituto Anitta, já temos um acervo muito grande de muitos anos. Então, as coisas estão circulando. E o importante também é que cada CTG e as 1.700 entidades tradicionalistas escolheram uma mulher para representar a Anitta, ela fez o acendimento da chama, eu recebi muito telefonema de mulheres que foram escolhidas para fazer o acendimento da chama triouro no seu município. Então, isso aí desencadeou um processo muito grande dentro do nosso Rio Grande do Sul, para todo mundo saber quem é a Anitta. E eu gosto muito de ver essa frase aqui do grande jornalista Júlio Emílio Machado da Silva, que diz, o fantástico em Anitta é que ela arruma e desarruma o imaginário dominante sobre a mulher do seu tempo, foi amante e mãe, mas foi também guerreira indomável, viveu seu amor até a última gota, sem se restringir ao figurino da senhora do lar. Eu acho assim, ela arruma e desarruma o nosso imaginário realmente, cada um tem uma percepção sobre a Anitta, mas o importante é que ela foi realmente muito grande e ela é preservada e reverenciada aqui na Itália, muito na Itália, com seus descendentes, inclusive já estiveram aqui no Rio Grande do Sul, e eu vejo a importância da Anitta assim, dois temas muito importantes, a fidelidade dela na causa e o amor que ela tinha, o amor não só por Garibaldi, mas o amor pela sua terra, pela sua gente, por todas as coisas que fazia. E esse legado ela deixou para nós, esse amor pelas coisas, e por isso que nós reverenciamos, e ela merece a fama que tem. Lá na Itália, ela é chamada a mãe da pátria italiana, popularmente chamando, e aqui no Brasil, ela está lá no Panteão dos Heróis da Pátria, é muito importante também isso que se diga. Aliás... Em Guerreira de Dois Mundos, isso é outro apelido, de Anitta Garibaldi. Ela foi reverenciada e está lá no Panteão dos Heróis da Pátria, lá em Brasília. E até, falando em Panteão, nós tivemos agora aqui em Guaíba, o primeiro Panteão Farroupilha, que reuniu 497 bandas, representando cada um do município, nos festejos do aniversário do filho da Anitta, que pela primeira vez não foi em Mustardas, e então o município que abraçou essa causa foi o município de Guaíba, e foi muito importante, porque todos os municípios agora estão querendo esse aniversário do Menote, a sua localidade, que nasceu no pleno período da Revolução Farroupilha. Foi uma festa muito bonita que estivemos lá, e com aquelas bandeiras todas trebulando naquele mercado público antigo, que já foi charpeado, já foi uma série de coisas. Então, isso aí que vai levando o nome da Anitta em todos os lugares, como mãe, como parceira, como mulher. Isso é o que eu vejo muito importante na Anitta, é isso aí o exemplo que ela nos legou. Uma mulher que ficou para a história, e outras mulheres, como a senhora já mencionou também, fizeram parte dessa história, inclusive a Fátima Gimenez canta, foram Anas, Marias e Anitas, na música Guerreiras da Paz, e eu gostaria de saber quem foram essas outras mulheres. Nas pesquisas sobre Anitta, a senhora cruzou com algumas dessas mulheres, nos livros, nos registros, o que se pode falar desses outros papéis que as mulheres exerciam naquela época? É, eu inclusive em Guaíba, eu fiz questão que cada lugar que eu vou, que eu participo, eu sempre procuro ver qual é a mulher dali, e motivar as pessoas daquela comunidade para analisar, investigar e pesquisar sobre as suas mulheres. Ali em Guaíba, eu fiz questão de falar na Isabel Leonor, Isabel Leonor, que está no meu livro, eu tenho o meu livro que se chama A Mulher na Guerra dos Farrapos, e entendi, então, ali Isabel Leonor, a mulher do Gomes Jardim, ela teve sete filhos, todos depois foram para a guerra, mas o importante na Isabel Leonor é que foi a única mulher que ela participou da primeira reunião, embora não esteja sem os livros, mas acredito-se que sim, e ela participou daquela reunião que teve debaixo do cipreste ali em Guaíba, e que eles chamaram aquela história de invadir Porto Alegre, então, a Revolução Fangopilha já estava nessa mulher importante, Isabel Leonor. Nós temos muitas mulheres importantes, como a Dona Caetana, a mulher do Bento Gonçalves, com oito filhos, não é? Entende? Então, cada uma dessas mulheres foram muito importantes. A Bernardina, mulher do Domingos José de Almeida, teve 16 filhos. A Clarinda Fontoura, a mulher do Vicente da Fontoura, e através dessas duas mulheres, por exemplo, a Clarinda, lá de Cachoeira do Sul, Clarinda Fontoura, e a Delfina, não, a Bernardina, a mulher do Domingos José de Almeida, elas tinham correspondência com os maridos, e através dessas correspondências, dessas cartas, foram muito importantes para a nossa história, porque elas eram letradas, como se diz. E a partir dessas cartas, foi possível reconstituir muitos fatos importantes da Revolução Farroupilha. Mas nós tivemos também mulheres que eram contra os revolucionários, como uma mulher, uma poetisa incrível, cega, lá de São José do Norte, eu fui na Benigna da Cunha, que é nome lá de escola, enfim, ela era contra os revolucionários, ela tinha berços que ela dizia, maldição te seja dada, bento infeliz desvairado, no Brasil em toda parte, será teu nome odiado, e assim por diante. Então, ela era contra, era uma mulher culta, inteligente, pois ela foi para o Rio de Janeiro, e ela era cega, ela era cega. Então, nós tivemos também a precursora do feminismo no Brasil, a Nízia Floresta Brasileira Augusta, Nízia Floresta Brasileira Augusta, também uma mulher incrível. Enfim, nós tivemos muitas mulheres, mas a Nízia pegou em armas mesmo, e talvez o mais importante, e ela, claro, pegou em armas, mas o legado que ela nos deixou, é que nós deveríamos seguir os nossos destinos, e então essa foi a grande lição da nossa Nízia, que ela pegou em armas, e o grande problema da Nízia foi que ela não cuidou da saúde dela, porque já na Itália, ela lutou na Itália também, pela reunificação da Itália, e aí ela morreu com 28 anos, grávida da sua quinta criança. Então, isso aí é uma coisa assim que deixa a gente muito triste de tudo o que aconteceu com ela. Então, eu gosto de dizer que ela, embora ela tenha pego em armas, mas o mais assim brilhante nela foi que ela influenciou outras mulheres, ela influenciou, e ela se apaixonou por aquele guerrilheiro italiano, e ela teve a coragem de abandonar a sua vida previsível, sua vida previsível, para ficar ao lado de Garibaldi, para ficar ao lado dos que estavam lutando por algum ideal. Então, esse é o lado que a Nízia permanece, até hoje, viva com 200 anos de nascimento. E aproveito que nós estávamos falando da participação de outras mulheres na história, nas tradições gaúchas, e não temos também como não falar sobre a participação da mulher negra. A senhora mencionou a importância desse papel, mencionou que haviam escravos na época, e neste ano temos a Liliana Cardoso, primeira mulher negra patrona dos festejos farroupilhas. Qual era o papel, a importância dessa mulher que trabalhava e auxiliava na criação dos filhos, entre outras ações importantes nas instâncias naquela época? É, a mulher negra, o homem negro, que muitas vezes esses homens negros que estavam nas fazendas, eles iam substituir, enfim, representaram o seu senhor, né, e eles tiveram depois a carta de libertação de alforria. Mas para essas mulheres nem isso foi permitido, elas continuaram trabalhando nas fazendas, nas senzalas, amamentando os filhos das sinhazinhas, enfim, afastados dos seus filhos, não tiveram direito a essa liberdade. E na Guerra dos Porombos também, que é uma bandeira que a Liliana Cardoso, a nossa grande, ela é uma Anitta também, ela sempre dizia, eu sou uma Anitta guerreira, Anitta da parte dos lanceiros negros, ela é uma lanceira negra, e ela é muito inteligente, e ela então, foi muito importante a escolha dela, foi pela primeira vez uma mulher negra, ser nomeada, ser eleita, a patrona do Sr. Chão Roupilha, que ela desenvolve com uma maestria, uma coisa incrível, a inteligência, a capacidade, a memória que ela tem, e o mais importante, além da ancestralidade dela, mais da sua condição de reverenciar a essas mulheres, dando o seu lugar de destaque. Então, uma grande patrona, sem dúvida, é a Liliana Cardoso, a Liliana Cardoso, a grande amiga que eu conheci desde adolescente e pequena, vindo na minha casa para declamar os seus versos, com a sua memória fabulosa, e então, eu já conheço há muitos anos, hoje ela é mãe e avó muito jovem também, então, é muito importante, eu dou os parabéns para a Liliana Cardoso, que é essa grande patrona dos festejos com a Roupilha, dignificando a mulher negra no nosso território. Vamos nos encaminhando, então, infelizmente, para o final do TV Câmara Entrevista, mas antes, eu gostaria que a senhora destacasse, qual é, a senhora falou em amor, falou também na dedicação, qual é o legado que a Anitta Garibaldi deixa e qual o espaço conquistado pelas mulheres nas tradições do Rio Grande do Sul nos últimos anos, nas últimas décadas? É, a gente nota isso aí, que a mulher foi conquistando esses espaços todos, hoje nós temos muitas mulheres atuantes, nós tivemos outras mulheres que foram, eu fui patrona, inclusive, em 2017, patrona dos festejos da Roupilha, e depois tivemos a Alessandra Mota, também, cachoeirense, que foi a primeira prenda do Estado há muitos anos, e ela foi patrona também, que antecedeu, que antecedeu, a Liliana Cardoso. Então, papéis que nunca foram conquistados por mulheres dentro dessa área, e só o fato de que cada um CTG, e são muitos CTGs, que escolheram alguma mulher da sua comunidade, da sua entidade tradicionalista, com todas as dificuldades, esse momento da pandemia, que elas fizeram o acendimento da chama crioula, isso é um destaque muito grande, a chama é muito representativa para nós, então elas foram conquistando, como também nas profissões, nós estamos vendo assim, as mulheres se destacando, a mulher sempre faz com muita, muita dedicação e muita energia, tudo que ela conquista, nada é fácil para a mulher, nada é fácil, e as mulheres foram conquistando, hoje nós estamos conquistando o nosso espaço, essas jovens, mulheres estão aí, com o seu ponto de vista, bem atuante, e é muito importante isso aí, são as que transmitem a nossa cultura, e eu sempre digo também que essas mulheres aqui guardaram todas as tradições, os costumes de nossa folclória, nossa história, e que levaram isso adiante com seus filhos, com a sua família, com a sua comunidade, a importância da mulher na comunidade é muito grande. E por fim, para quem quiser acompanhar o seu trabalho como escritora, conhecer as obras, e também conhecer o trabalho do Instituto Anitta Garibaldi, da Comissão Estadual do Bicentenário de Anitta Garibaldi, pode entrar em contato, tem site, redes sociais? Tem, sim, o Ano de Anitta é só, Ano de Anitta, Ano de Anitta colocou na internet, Ano de Anitta, o SEDAC, por exemplo, no SEDAC, na Secretaria de Cultura, coloca ali, ali tem todas as informações que estão acontecendo, e nós estamos nas redes de Facebook também, e qualquer coisa, botar, é uma santana, arroba, hotmail.com, que eu respondo a todas as questões que me fazem, então nós temos assim, bastante canal, botar no Facebook aparece o nosso nome, Instituto Anitta Garibaldi, o Rio Grande do Sul, que é a grande motivação nossa, que nós já estamos há 29 anos nessa andança toda aí. Perfeito, foi um prazer recebê-la aqui, a escritora e pesquisadora Elma Santana, presidente da Comissão Estadual do Bicentenário de Anitta Garibaldi. Muito obrigada. Com isso, o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, continue acompanhando a nossa programação, e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON